Estamos no ar. Ele fala assim, ó, no ar a gente fala, seu Ben. É um negocinho aqui, ó, que a gente tem aqui, ó. É que a gente fica conversando, né, seu Ben? Estamos de volta com o seu Ben e Vieira, ele que sabe muito de leite. E a gente está tendo dicas, então, como conservar o leite, o que é bacana, o que a gente precisa evitar. A gente fez a perguntinha na enquete de manteiga e margarina. Já já a Cris vai ler pra gente novamente sobre essa enquete, pra puxar a orelha de quem está em casa. Mas agora a gente vai dar um grande conselho, uma grande dica pra você. Lucas, o Vale Sul Shopping já está celebrando o mês das crianças com o Labirinto Muito Louco com a Turma da Mônica. É um desafio pra você de casa, bem divertido, pra toda a família brincar e encontrar a saída juntos. Labirinto Muito Louco é um evento gratuito pra todas as idades e vai ficar na praça de eventos até dia 13 de outubro. Lá no dia 9, tá, quarta-feira, a Turma da Mônica está presente, está pessoalmente no Vale Sul Shopping. Você vai poder levar as crianças pra encontrar com a Turminha, tirar fotos com a Mônica, com a Cebolinha, com a Magali, com o Cascão. Isso das 3 da tarde às 6, tá bom? Das 3 às 6 da tarde. Vale Sul Shopping, 25 Primaveras. Já tô vendo aqui, ó, madrinha levando, não vai levar? A Tinda vai. Vai, com certeza, né? A gente vai conversar agora ao vivo com a Elisa Pritz, que eu amo de paixão. Elisa Pritz Sopoulos, é que é um nome tão chique, né amiga? Mas eu adoro falar, depois que eu aprendi... Boa tarde, Melinda, eu fico super feliz. Pode apreviar, fica mais fácil. Fica mais fácil, né? Tem o arroba dela pra vocês seguirem também. E que legal, viu? Que linda. Linda demais, né, Chico? Tão linda que vai dar pra gente dicas de como utilizar o leite no dia a dia pra beleza, né? Obrigado, meu amor, boa tarde. Exatamente, boa tarde a todos. As minhas dicas hoje são bem voltadas pro verão, que tá chegando, o calor já tá batendo aí na porta. E pra quem tem cabelos loiros, como eu, que fazem mestras, fazem algum tipo de tintura, o leite é muito bom pra tirar aquele esverdeado que a gente vai ficando depois de muita piscina, de muita praia e mesmo o cloro da água do chuveiro tradicional. Então a minha dica é usar o leite ou misturado com algum creminho hidratante que você já goste pro cabelo, ou mesmo o leite puro nos cabelos por 30, 40 minutinhos, dá pra fazer até uma vez por semana, principalmente agora no verão. É uma dica bem legal. E só ressaltando que o leite, por ter muitos nutrientes, por ser um alimento muito rico, quando a gente usa ele como cosmético, ele é altamente hidratante. Então quem tem a pele ou o cabelo muito oleoso, tem que tomar cuidado pra não exagerar, né, e aumentar essa oleosidade com a super hidratação. E uma outra dica muito legal que eu tenho pra vocês é o produto pra pele. Então a gente pode fazer uma misturinha de leite com mel e aveia e fazer uma leve esfoliação no rosto. É bem legal pra renovar as células, pra deixar tudo mais clean, também sem exageros. Uma vez por semana já é o essencial pra dar uma renovada na pele. Então são algumas dicas, né, pra gente usar o leite como cosmético também, e não só como alimento. E a gente procura sempre uma coisa natural pra pele, pro cabelo. O que a gente mais busca é um produto natural. Melhor, nada melhor do que o leite. Seu BN, gostou das dicas aí? Dorei, adorei, mas eu já sabia. Já sabia, já sabia, é bom sim. E é legal essa coisa do esfoliar com leite, você não vai agredir a pele. Essa coisa do cabelo lourinho, desde que a gente é pequenininho, a mãe já falava, né, do leite ficar um pouquinho pra clarear, né? Na verdade, só é pra tirar esse verde, o que fica da tinta, né? Muito legal mesmo. Obrigado, viu, Elisa? Imagina! Obrigado pela participação, sempre tão bem informada. Por isso que todo mundo que segue adora a Elisa, um beijo pra você, uma boa tarde, minha amiga. Agora, a pergunta que vem, vem de longe, seu BN. Eu acho que a Copa não entrega lá, porque é da Austrália, e olha que interessante. Ele vai dar um jeito, ele vai dar um jeito, ele vai dar um jeito. Solta a pergunta do Murilo, vamos lá. Fala aí, galera, fala aí, Lucas e BN. Eu sou o Murilo, tô acompanhando vocês aqui da Austrália, inclusive já tá bem noite aqui, ó. Tô numa das avenidas principais da minha cidade, se chama Potrush. E, assim, sou uma pessoa apaixonada por leite, não vivo sem mesmo, todo dia eu bebo. E devido a isso, eu queria perguntar quanto de leite que uma pessoa adulta, ela deve consumir por dia, beleza? Valeu e um abraço pra todo mundo. Obrigado, Murilo, pelo carinho. Interessante que o Pedro, o nosso jornalista que entrou há pouco agora no programa, ele disse que bebe com certeza mais de meio litro de leite por dia. Eu também acho. Eu também. Tem uma quantidade mínima, máxima? Tem. As últimas orientações da Organização Mundial da Saúde, que o mínimo de leite que a pessoa deve tomar, são três porções de leite. O que que significa essas três porções? Transformado em leite, significa entre 520 a 550 ml de leite ao dia. O brasileiro, ele tá a quem? A média brasileira é em torno de 410 ml ao dia. Então, nós temos ainda que tomar mais leite e pra isso precisa mais informação. Perfeito, Sr. Beninho. O programa de hoje é pra isso mesmo, pra alertar você. Cris, eu sei que você tá com uma perguntinha espelhada, mas corre pra enquete, por favor. Só pra gente deixar no ar, Chi, sobre a manteiga e a margarina. Acho que foi a sua segunda perguntinha. Fala pra gente, por favor. Ah, vamos lá, Cris. Que mais pessoas consomem? Conta pra gente como é que tá. A segunda pergunta foi o que as pessoas consomem mais. E 54% consomem manteiga, mas 46% consomem margarina. Número alto, que daqui a pouquinho a gente vai puxar a soreira e já já a gente conta o porquê, né, Chi? Que notícia incrível, que evento incrível. Fico tão feliz, né, fazendo parte do Vale Music Fest. Fico muito feliz em saber que o Fundo Social de Solidariedade de São José recebeu mais de 14 mil quilos de alimentos da organização do Vale Music Fest. E com essa quantidade, o festival se tornou o maior doador da entidade em 2019. A arrecadação vai permitir que cerca de 3 mil famílias possam ser beneficiadas com esses alimentos, além de 100 instituições parceiras do Fundo Social. Parabéns a toda a família, Vale Music Fest, que trabalhou tanto e a gente queria muito que esse número chegasse e chegou. Que bacana. Que lindo. E o mais bacana também é que quem participou do evento, a Chi tava trabalhando lá, mas eu que fui ali pra participar também, que organização, que lindo que foi. A gente tem que tirar o chapéu mesmo, porque é um evento que gera muito emprego pra nossa região, por isso que a gente costuma falar muito dele aqui no programa. É um trabalho duro e muito gostoso de fazer, viu? Obrigada a cada um de vocês que levou o seu quilo de alimento. E motorista usava cano pra acelerar, mais detalhes você vai conferir no próximo bloco. Agora é a hora daquele momento, carinho. De fato, a vida, ela passa muito rápido. Então, eu digo a você, não fique guardando mágoa, rancor, ódio de ninguém. Perdoe, ame, abrace, ajude o outro, porque a gente não leva nada dessa vida. Procure plantar coisas boas, semear coisas boas, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Como é que você, é, você aí que tá me vendo, quer se lembrar? Isso depende da sua atitude no dia de hoje. Bora ser feliz, bora aproveitar a vida.